...de greve, ameaça de exclusão dos alunos pela frequência, tá? E aquela, não quero dizer assim, nós conhecemos uma grande batalha na sexta-feira, nós saímos do núcleo depois das seis horas, conseguimos suspender aquela maldita reunião inventada a partir da quinta-feira, tá? Então, gente, ó... Nós falamos aqui do núcleo regional de educação na Avenida Carneiro Leão, onde, nesse momento, os professores se preparam para entrar no núcleo, para uma entrevista coletiva, para um protesto. Resistência! Resistência! Entrape, entrape, entrape! Entrape, entrape, entrape! Entrape, entrape! É grave, é grave, é grave. É grave, é grave. É grave, é grave.